Uma intriga armada por Tonico fez Pilar terminar o noivado. Samuel não era o homem que eu imaginava, que me fez acreditar que ele era. Ele mentiu para mim. E Samuel nem imagina que ela fez as malas e partiu. Que destroçada, Nicolau. Eu imagino. E agora que ela foi embora? Foi embora. Ela foi para onde? Para a América. Hoje, nos tempos do Imperador. Obrigado.